O farmacêutico, ele pode prescrever só com o conhecimento da graduação, se ele tiver segurança, tá? Formei, doutora Isa, eu quero atuar na prescrição, vou montar meu consultório, certo? Se você tiver segurança em prescrever fitoterápico, você pode atuar. Se você não tiver segurança, você pode fazer um curso de capacitação. Não é exigido o curso de especialização na farmácia para prescrever, certo? Porém, na legislação 586, lá fala bem claro. O farmacêutico para prescrever no artigo 6, ele precisa ter especialização, certo? E, gente, tá cheio de farmácia no Brasil que não tem o conhecimento dessa resolução. Então, sexta-feira, uma aluna minha foi, pediu, atendeu um paciente e ele foi na farmácia para mandar manipular. A farmácia não aceitou a prescrição dele. E aí eu falei, faz um favor para mim, me dá o contato da farmácia, que eu vou entrar em contato e vou explicar e falar com a farmacêutica. Então, gente, acontece e muito. Então, o que a gente tem que fazer? Orientar, né? Eu não vou brigar com quem falou que não vai prescrever. Eu vou conversar e orientar. Que temos autonomia, está na resolução, portanto, nós podemos sim fazer a prescrição. A aluna minha, ela é especialista já em fitoterapia, mas está fazendo o meu curso, né? A especialização fitoclin, porque ela, na especialização que ela fez, não, ela não saiu com segurança. E aí vem, gente, tá? De que adianta ter na resolução que o profissional, para prescrever, tem que ter especialização? Sendo que muitas especializações não estão preparando adequadamente os profissionais. Eu tenho, ó, mais de 150 alunos aqui comigo, que saíram de várias especializações e não têm segurança. Então, aqui, com a doutora Isa, o aluno só não sai com segurança se não quiser. Porque aqui nós, ó, batemos duro para que ele possa fazer, na prática, as prescrições. Atender o paciente, fazer o raciocínio clínico, trazer para mim o caso que eu ajudo em todas as prescrições. Gente, vocês já viram um curso de especialização online, que é mais que presencial.